A caminhada foi prolongada, mas chegamos DJ Vasso e DJ J Somos nós mesmos os camponeses do Kuduro Os agrícolas com a Emitina em nossos corações Aí o sucesso avante Amo Kuduro, danço Kuduro e a nossa arte Amo Kuduro, danço Kuduro e a nossa arte Amo Kuduro, danço Kuduro Amo Kuduro, danço Kuduro Reta, reta, sempre na reta Não é ficada e você respeita Viemos com muita alegria, ao mesmo tempo com tanta energia A gente não faça feitiço, porque isto não é nosso serviço Na vida primeiro é o sacrifício, depois acontece o benefício Xeminhudo não pratica isso Já temos nome na cultura, ninguém duvida Vou levantar minha fatura, vou pra te aprovar O valente já bate a palma e vocês conhecem Kuduro é arte, é uma festa Vê se levanta, balança a perna e mexe a cabeça Amo Kuduro, danço Kuduro e a nossa arte Amo Kuduro, danço Kuduro e a nossa arte Amo Kuduro, danço Kuduro Tanta batida nesse beat, quem disse que o povo já não dança Se o nosso Kuduro tá bater A Grigo chegou e já não volta Porque são tantos anos de luta Mas sempre firme na caminhada O povo só dança, mas não sabe do sofrimento que a gente passa Às vezes eu vou ignorar Mas temos que saber o porquê Quem tá lá em cima partiu de baixo Pergunta só não tem de voz Se o Kuduro não tava a morrer Quando os fracos estavam a cantar Eu tomo a leg com essa Kuduro virou uma Somália E agora o refúgio tá no rap Os olhos querem ser como um prodígio Uns tem cara de semba Mas também tão a cantar Kuduro Vem se moldar como o português Amo Kuduro, danço Kuduro e a nossa arte Amo Kuduro, danço Kuduro e a nossa arte Amo Kuduro, danço Kuduro e a nossa arte Amo Kuduro, danço Kuduro Amo Kuduro, danço Kuduro Amo, 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 amo A mentira tem pernas curtas, não é fita e regresso, mas luta com forte rima e forte ditado Cabrito comando estamarrado, deram conta que estão derrotados, agrigam sempre peso pesado Pai que pai nunca bebe com filho, essa vida é cheia de sarilho, agora mais do que nunca acredito Jesus Cristo também nos agrigo Jesus Cristo também nos agrigo Amo o Kuduro, danço o Kuduro e a nossa arte Amo o Kuduro, danço o Kuduro e a nossa arte Amo o Kuduro, danço o Kuduro e a nossa arte Amo o Kuduro, danço o Kuduro Amo o Kuduro, danço o Kuduro Amo, 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 amo De cabida ao Cunen e ao mar ao leste O Kuduro tem sido a água que mata a sede E os agrigos, de talento, já são ricos Vocês vão dizer se está bom ou está bagão Cuidado Eu sou o Kuduro, danço o Kuduro Amo, 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 Amo Vai subir